Está se aproximando a data mais doce do ano, que todos adoram, desde as crianças até os adultos. Principalmente para os amantes de chocolate. Por isso, eu vou te ensinar de uma forma simples e rápida, esse ovo infantil super delicado para vender ou até mesmo presentear a criança que faz parte da sua vida. Aqui no canal, eu sempre trago receitas de épocas, mas também receitas para facilitar o seu dia a dia. Então, o que você acha de se inscrever? É só você clicar nesse botãozinho vermelho aí embaixo na sua tela e prontinho! Você vai receber todas as receitas novas que a gente postar aqui. Agora vamos aprender! Puxa a vinheta! Vamos começar a gente preparando a casquinha do ovo, que é bem simples. E aqui eu tenho 300 gramas de chocolate branco. E eu estou usando o chocolate tipo cobertura fracionada, tá? Porque eu acho muito mais fácil de trabalhar, desde que você escolha uma marca de qualidade, tá? Mas você também pode utilizar o chocolate nobre. Mas não se esqueça de fazer a temperagem antes. Lembrando que aqui embaixo na descrição tem um vídeo que eu estou te ensinando a fazer uma temperagem bem simples. Agora eu vou colocar na forminha. Essa forminha que eu estou usando, gente, é a de 3 partes da BWB. E ela tem 250 gramas. E pra dar um efeito bem legal na casquinha, eu vou colocar junto uma colher de sopa bem cheia desse granulado colorido. É só você misturar bem, colocar a parte de silicone, a parte de acetato por cima. Dá uma leve apertadinha pro chocolate subir. Agora é só você virar, deixar o chocolate se acomodar por toda a forminha e levar pra geladeira ou pro freezer. Até o chocolate cristalizar, gente. Não tem o tempo certo, tá? Você vai deixar e fica de olho. Quando ele ficar opaco, sem brilho nenhum, é porque a casquinha já saiu completamente da sua forma. Depois que a casquinha estiver pronta, gente, você vai reservar. E agora eu vou preparar com você uma base pra deixar o nosso ovo em pé com o próprio chocolate. Aqui eu tenho um papel manteiga. Eu também vou utilizar esse cortador, que ele tem 5cm de diâmetro, só pra servir como molde. E você vai colocar uma quantidade de chocolate derretido. O mesmo chocolate que você está usando pra preparar a casquinha. E não coloca muito, tá? Pra sua base não ficar muito grossa. Mais ou menos aí, uma colher de sopa. É só você bater um pouquinho pra ela ficar bem reta e levar pra geladeira até cristalizar. Gente, eu coloquei luva pelo fato que agora eu vou manipular o chocolate. Mas se você estiver fazendo aí na sua casa, pra consumo próprio mesmo, e não tiver luva, não precisa preocupar. Mas caso for fazer pra vender, é muito importante você usar luva pro seu chocolate não ficar cheio de digitais. E aqui eu vou rechear a minha com bastante marshmallow. O meu, ele tem esse recheio no meio, que é bem saboroso. As crianças adoram. E uma dica pra você, pode colocar bala fine, pode colocar aquelas dentaduras, que vai ficar um show também. Procura colocar balas coloridas, pra ficar aí bem divertido. Agora eu vou pegar a outra banda do ovo. Vou colocar um pouquinho de chocolate, assim, nas bordinhas. Chocolate derretido, que sobrou mesmo. Só um pouquinho, gente. Só a quantidade pra poder colar uma banda na outra. E é só você unir, gente, bem certinho, pro seu ovo não ficar torto, tá bom? Toma bastante cuidado, vai com bastante, assim, delicadeza. Passa a mão nas bordinhas pra não ficar nenhum excesso de chocolate. Aqui está a minha base. Eu vou colocar um pouquinho de chocolate derretido com a colherzinha mesmo. E vou vir com o ovo em cima, pra poder colar bem. Aí você fica segurando uns dois minutinhos, mais ou menos, pra esse chocolate secar. E seu ovo ficar bem coladinho, tá? Segura, gente, pra não acontecer o risco dele cair. Aí vai acabar com todo o processo que você fez. E você acaba de aprender a fazer um ovo de Páscoa infantil. Super divertido, alegre, colorido. Do jeito que a criançada adora. E é válido lembrar, gente, que essa quantidade de chocolate que eu te passei, dá pra você fazer até três casquinhas de ovo de 250 gramas. E uma vantagem pra você fazer esse ovo de Páscoa aí na sua casa, é que sai muito barato, gente. Muito mais barato do que você comprar em um supermercado. Pra aproveitar essa vibe de ovo de Páscoa infantil, eu gostaria de te recomendar esse coelho recheado de Kit Kat, que é um sucesso com a criançada. Então basta você clicar em cima da imagem. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Um beijo e tchau, tchau.